A Diocese de Araguaína, lá em Tocantins, lança a pedra fundamental da construção da Catedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A nossa repórter, Simone Oliveira, fez uma entrevista pra gente sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. Olá, Casey. Olha, na festa da exaltação da Santa Cruz, celebrada no sábado 14 de setembro, a Diocese de Araguaína, que fica no Tocantins, foi presenteada com duas bênçãos. O lançamento da pedra fundamental da nova Catedral e também a criação da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos conversar agora com o padre Vitor Chaves, ele que vai ser o novo paroco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Padre Vitor, muito boa noite e muito bem-vindo ao Pautas da Igreja. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer pelo convite e poder ter esse espaço de compartilhar um pouco da nossa felicidade enquanto Diocese, com um pouco mais de um ano e meio de criada, dando passos na sua estruturação, não só física, mas também como corpo mítico de Cristo. Então nós chegamos num momento em celebrar esse momento e num dia muito significativo para a Igreja, que é a exaltação da Santa Cruz, ter a solenidade de lançamento da pedra fundamental da nossa linda Catedral e também a criação da paróquia, na qual será ali no território da nova Catedral. Fui chamado pelo bispo para essa missão e até brincava com alguns padres. Nada mais significativo do que essa mental cruz no dia da exaltação da Santa Cruz. Mas com muita alegria nós partilhamos nesse momento tão especial da nossa Diocese e da nossa Igreja. Que maravilha, Padre! Eu gostaria que o senhor nos explicasse e para quem nos acompanha agora, o que quer dizer o lançamento da pedra fundamental de um novo templo da Igreja Católica. Nós temos vários rituais de bênçãos e sempre que iniciamos uma obra na igreja existe essa pequena cerimônia de abençoar o terreno, que será construído uma futura igreja e também a bênção e o lançamento da pedra fundamental. Então, com esse rito litúrgico, essa solenidade, esse cerimonial, nós damos assim início às atividades da construção da nossa nova Catedral e a nossa hora do Pepe de Socorro. Então, é um marco físico, mas também espiritual, porque nós como igreja nos organizamos partindo dessa bênção, desse lançamento, para construir a casa da mãe do Pepe de Socorro, como falamos. Então, é um momento muito significativo, muito feliz, na qual nos mostra os desafios que se surgem, mas nos fazemos perceber que partindo do lançamento dessa pedra fundamental, a igreja começa a se articular e os seus fiéis começam a abraçar. Eu falava no último sábado, na solenidade, na missa solene de lançamento, que é uma frase que aprende de Monsenhor Jonas, que o que nasce grande vira monstro. Então, nós vamos começar pequenininho, com essa pedra plantada ali naquele terreno, para que seja símbolo, sinal do próprio Cristo, na qual se constrói a casa, sobre a rocha firme, sobre a igreja que se constrói nessa pedra que os pedreiros rejeitaram. Jesus é a nossa rocha, e essa pedra física significa justamente isso. Então, partindo desse princípio, Jesus será o alicerce da nossa missão, da nossa construção. Padre, há alguma previsão de quando a nova paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela vai ficar pronta e também ser a nova sede da diocese? Então, existem muitos sonhos, e um dos nossos sonhos seria um feito grandioso, se conseguimos alcançar, é construir a catedral em cinco anos. Muitas dioceses passaram anos para construir suas catedrais, suas igrejas, mas estamos com uma perspectiva ampla e feliz de que, se nós conseguirmos com que os fiéis abracem conosco essa missão, a igreja se organize de uma forma que todo mundo possa contribuir, as ações que nós, como igreja particular, iremos desenvolver, forem frutuosas, estiverem êxito, talvez em cinco anos, até sete, nós queremos construir, concluir as obras da nossa catedral. Esse é o nosso sonho, o nosso desejo, diante de tantos desafios, mas nós vamos batalhar e correr com isso. E a gente já fica aqui na torcida para que tudo saia dentro do plano previsto por vocês e também nos planos de Deus. Padre Vitor, eu queria que o senhor explicasse também o porquê da escolha do título dado à Nossa Senhora de Perpétuo Socorro para ser a patrona dessa nova igreja. Quando nós aqui ainda éramos da diocese de Tocantinópolis, porque a nova diocese de Araguaia nasceu de Tocantinópolis, existe em todas as paróquias da nossa diocese o costume que veio lá de trás de alguns missionários redentoristas no passado que trouxeram as novenas em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, as nossas paróquias, durante a semana, em quase todas as paróquias existem em um momento devocional com novena, missa em novena, em honra à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E durante todo esse tempo, essa devoção na nossa diocese foi crescendo cada vez mais. Então, ficou óbvio e espiritualmente claro para o Papa e para o bispo que a nova paróquia, a nova diocese, teria como patrona a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por já estar no coração, nos altares, em todas as paróquias, em todas as famílias da nossa diocese. Então, ela já tem essa história, veio da devoção popular e por isso que os nossos fiéis abraçam com muita alegria esse título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a nova diocese de Araguaína. Padre Vitor, muito obrigada em falar com todos nós aqui da TV Pai Eterno. Conte com as nossas orações, a nossa torcida e que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoe grandemente toda a diocese aí no Tocantins. Um forte abraço. Muito obrigado, boa noite e Deus abençoe a todos. Casey, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Simone, pela entrevista.